neste exato momento o milionário está fazendo regulagem do freio traseiro desta Hilux vocês estão percebendo amortecedor novo aqui amortecedor novo aqui na dianteira serviço completo de suspensão freio puxas de bandeja olha aí setor de direção ou melhor setor não né a gente fala setor pode pensar que é caixa terminal de direção e articulação pivô aqui desse lado trocou espelho é uma Hilux 2018 olha aí a Hilux 2018 com 150 mil quilômetros rodados em 150 mil e mais aqui tinha outra Hilux prata também 2018 com a cabine simples fazendo uma revisão bem parecida com essa aqui duas caminhonetes hoje teremos então um vídeo duplo impacto só que aquela já tá pronto e foi para o alinhador que estava aqui e temos aquela ali agora vamos fazer o seguinte você quer comprar detalhes dos dois serviços vem comigo após a vinheta e aí é e aí hora de senhores saudações aqui que vos falam é o de tão falando de dentro da galto mecânica 4x4 o sinopio do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A sim, o seu canal preferido o seu canal número 1 guerreiros, como vocês estão vendo aí na frase, vocês viram o meu boneco novo boneco de Repsol azulzão gostaram? sensacional né, então quero um desse, né, então pois é, só ganhei esse aqui por enquanto vamos que agora que rescuam um vídeo do impacto duas highlux fazendo manutenção, ambas 2018, uma com 120 mil outra com 350, uma cabine simples, uma cabine dupla uma prata, uma branca e fazendo quase que as mesmas coisas troca de óleo, filtro, morcedor, bucha de bandeja revisão revisão natural revisão natural então vamos ao seguinte, vamos lá, o que vocês querem ver é caminhonetes certamente que sim olha aí guerreiros, essa aqui ela é cabine simples de trabalho e a gente olha assim, ó 2018, tá com cento aí, o pai da biela, ó tá com cento cento e vinte e três mil quilômetros rodados aí você vê aqui, ó dá uma olhada olha como é que ela tá inteirona tá vendo? como é que ela tá inteirona minha ideia que tá trabalhando ali? eu tô indo pro outro lado aqui eu tô indo pro outro lado eu tô indo pra cá essa aqui é a outra caminhonete da revisão eu vou deixar ele terminar lá vou deixar ele terminar lá terminou muito bem, guerreiros vamos lá ver essa aqui essa aqui essa aqui tá mais da bagaceira essa aqui tá mais brutálica, tá vendo? e essa aqui é a cabine simples é a cabine dupla, né? geralmente cabine dupla é do dono da fazenda coisa e tal e tal e coisa e essa aqui não essa aqui vocês estão vendo aí que ela tá na uso severo e também tem uma quilometragem maior olha aí 150 mil mas é 2018 também vai fazer amortecedores puxa de bandeja já tirou tudo aí fora guerreiro, tá vendo? tá sem aquela capa aqui do paralamas da cliente autorizou trocar ou melhor não tá sem tá faltando pedaço aqui tá vendo? ó faltando pedaço aqui nota 10, né guerreiros? então remoção das burras de bandeja do mostrador tá no chão aqui vamos ver o protocolo águia nessa caminhonete aí retomando o raciocínio dessa outra prata a gente vai olhando ela que geralmente a cabine simples que eu sempre digo pra vocês que é de usar no no uso militar, né? ó o bato aqui o vestígio e essa aqui parece que tá bem conservada bem conservada levando em consideração que é uma cabine simples com cento e vinte e dois mil quilômetros beleza, guerreiros? e aí o seguinte vocês vão ter que aguentar o barulho não tem como parar olha a correria santa que tá hoje olha a correria santa aí não tem como a gente pegar olha só não tem como a gente parar serviço eu tô andando com a iceberg agora certo? falando de iceberg tô andando com ela pra começar a finalizar ela andar testar fazer tudo que tiver que fazer pra finalizar ela entregar ela beleza, guerreiros? então tá olha aí iceberg tá terminando agora já tá na fase de teste então é isso guerreiros do BDA seu canal de caminhonetes classe A vídeo duplo impacto duas Hilux aqui fazendo a revisão natural beleza? nota 10 né? deixa eu terminar ali o serviço que ele tá fazendo ali eu conto o que ele tá fazendo ali depois muito bem senhoras e senhores vocês ouviram o Flash Negri trabalhando duro aqui nesse lado, certo? e a bandeja continua aqui a vó de lá já tá fora e continua aqui e o que aconteceu? esse parafuso aqui, ó este cidadão enganchou aí, ó como diz o poeta enganchou aqui enganchou grudou garrou aí dedo da orelha e não sai nem pra frente nem pra trás tá aí, ó tá vendo? a gente já passou um produto aqui já passou uns engraxantes desengripantes deixou agir e nada nem pra frente nem pra trás beleza, guerreiros? quando acontece isso não tem uma regra não tem não tem uma manha segredo um segredo escondido ó, faz isso que solta não você tem que ir trabalhando aqui no máximo no máximo que aconteceu aqui agora a gente não conseguiu soltar ele é cortar aqui corta aqui e põe um parafuso novo entenderam? deixa eu mostrar pra vocês olha aqui um parafuso desse lado que já arrancou fora olha só ele enferruja tá vendo essa enferruja aqui? ó esse ferruja aqui ó aqui tá mais claro aqui tá mais escuro tá vendo? no meio então ele gruda e ele gruda e não solta ele gruda no tubo da bucha quando a gente tirar fora esse parafuso eu vou mostrar pra vocês o tubo da bucha como que vai tá todo enferrujado inclusive isso que aconteceu no carro na página no fundo do Juju Zeba aconteceu isso com ele um dos parafusos lá na traseira grudou e não saía aí depois conseguiu tirar até colocou novo enfim resolveu aqui mesma coisa a gente não tem assim uma manha específica a manha qual que é? é aquele ali coloca um desengraxante um desengripante coloca um pouquinho de freio dá umas focadas aperta solta aperta solta e faz ele se movimentar se não movimentar aí tem que cortar fora beleza? pior que esse parafuso aí é esse aqui quando engancha ó esse aqui quando engancha esse aqui ó aí meu amigo esse aqui quando engancha aqui dentro e esse dá trabalho pra mexer nele hein a gente já sofreu algumas vezes com esse parafuso aqui ó e impressionante né eu não me lembro Alex você lembra ter trocado essa bucha da Hilux 2005 em diante? não não lembro guerreiro você deve ter trocado alguma mas impressionante como que na geração modelo garboso isso aqui trocava toda hora e dessa 2005 em diante é raro trocar essa bucha aqui ó é raríssimo beleza? então guerreiro nessa caminhonete prata aqui ó tá fazendo tá enganchada aqui então vamos fazer aqui vamos focar desse lado aqui enquanto vai agindo ali os produtos beleza? e aqui nessa outra branca que tá fazendo o mesmo serviço praticamente olha aí puxa de bandeja tá no lugar puxa nova aqui puxa nova ali tá trocando amortecedor certo? então as caminhonetes bem parecidas as duas as duas caminhonetes do serviço bem parecidas guerreiros beleza? e por incrível e por incrível que pareça a que tá melhor de conservação é a cabine simples que eu sempre digo pra ter cuidado por causa do que ela é usada no uso militar né? e a que tá militar é essa cabine dupla entenderam né? essa comparação que eu tô fazendo vocês entenderam né? muito bem guerreiros vejam aí fazendo o protocolo águia na revisão da Hilux cabine simples trojamento do filtro de combustível lavado trojamento do filtro de ar lavado o óleo 530 certo? filtro de ar foi trocado olha como é que tava o último bandeja de silato foi trocado já e aqui nesse a outra aqui olha aí essa aqui tem mais coisa espelho de roda amortecedor e olha o protocolo águia lavou a mola sensacional né guerreiros sensacional bucha de bandeja disco pastilha nota 10 hein? nota 10 o espelho sempre quebra né guerreiros esse espelho ele é olha lá sempre quebra sempre quebra espelho show de bola né já tirou o parafuso? não tá de molho tá de molho o parafuso tá de molho deixa de molho ali ó daqui a pouco nós vamos tirar ele deixa ali de molho ali aí fica agindo ali uns produtos desengripantes e ainda faz a outra parte da revisão entendeu? aí daqui a pouco a gente dá um jeito de tirar fora daqui a pouco ele sai daqui a pouco ele sai dali não nasceu ali beleza guerreiros é isso aí gostou do meu boné novo da Ripsol já mostrei pra vocês né esse boné da Ripsol nota 10 isso aí muito bem senhoras e senhores o flash neg aqui que arrancou o parafuso fora Netão a gente queria ver Netão não não tem jeito não tem jeito de ver não tem como você ver isso aí não tem jeito é segredo escondido olha só as buchas né trocadas certo e aí ele conseguiu arrancar o parafuso olha como é que tá limpinho agora só que juntou ele o China e mais um três que um segura de um lado do outro e um aperta pra lá aperta pra cá e rau guerreiros e a dica tá quando trocar essas buchas aqui não aperta os parafusos só encosta só encosta manda pro alinhador lá no alinhador o alinhador ele aperta e deixa na posição de rodagem beleza só encosta porque se apertar aqui no ar a bucha vai ficar travada aqui quando baixar você pode estourar o miolo da bucha beleza esses parafusos aqui da bandeja e esse aqui essa manha vale viu e aqui então desse lado aqui ó feita a revisão certinho serviço top gun trocou pastilha certo que foi foi carinho e lubrificação né Alex desengripante umas pancadinha tal aí soltou beleza nem trocou o parafuso vocês tem uma ideia o parafuso saiu usou o mesmo não precisa nem trocar é o mesmo parafuso não precisa cortar beleza como eu falei para vocês não tem uma uma regra é pancada é do jeito graxa azul e falando aqui da branca olha lá olha lá o talento do protocolar olha só olha aí guerreiros olha aí você está vendo eita nós hein e aqui na branca está ele mesmo o filho o filho de dona santinha milionário um dos chocolatinhos do BDA MM olha lá agarrado na orinha mandando quatro amortissedor aqui milionário é eles quatro amortissedor nessa branca aqui ó façam esse paralelo uma branca 18 150 mil prata cabine simples 120 e você olhando assim ó e olha só que interessante você olha para essa prata aqui ela ainda está bonitona não está encardida e tal e essa branca aqui está encardida suja o serviço maior interessante né porque eu estou falando toda hora isso interessante guerreiros porque eu sempre digo que essa camionete aqui a cabine simples é que é usada para bagaceira não é isso e as cabines duplas geralmente não e aqui está ao contrário tem uma aqui de trabalho obviamente não não seria cabine simples mas está bem conservada carro é dono né carro é dono muito bem guerreiros e aqui na na dianteira serviço pronto terminal de direção braço articulação amortecedor dianteiro bucha do estabilizador fez uma geralzona nessa fez uma geralzona vamos lá então e aqui está terminando a a prata foi metade do serviço nem metade foi um terço do serviço daquele ali mas olha o protocolo agora eu pedi as delas lavadinhas daqui a pouco vai ser instalado fala nisso gente aquele filho de dona salete vamos dar uma novidade aqui o filho de dona salete olha o que chegou para ele ali olha lá a caixa olha lá que beleza guerril carrinho novo do menino chinês olha aí kington migui taiwan padrão agora todo mundo com carrinho vermelho todo mundo com carrinho vermelho cadê a cor de ele vamos ver aqui vamos ver aqui vamos tirar a tampa aqui depois eu vou tirar essa tampa de cima aqui opa opa olha aí guerreiro ó então agora todo mundo com carrinho padronizado todo mundo igual carrinho aquele ali ó vou mandar coca caramba rasguei minha calça olha acabei de rasgar minha calça bem aqui eu gosto tanto dessa calça aqui acabei de rasgar a calça escutaram pois é então o carrinho do menino chinês aqui quem não lembra ele era preto e agora vai ser no padrão águia aí ó era esse aqui o Gilson famoso Gilson vai ser padrão águia agora show de bola guerreiros olha que interessante aproveitando essas duas cabinetes aqui a calça iria traseira diferente não só no tamanho olha só a tampa traseira como ela é tem essa essas alças aqui ó essas travas aqui no meio aí tem esse desenho interessante pra caramba aqui ó faz assim essa onulação aqui ó e não tem a maçaneta aqui no meio da tampa a cabine dupla já tem já é lisa a parte de cima lá ó totalmente lisa e a abertura aqui no meio da tampa e na lateral aquela diferença que todo mundo gostaria de ter aqui ó pra segurar a carga ó olha aí pra amarrar essa aqui tem os ancoradores aqui por fora essa ali não tem a lateral lisa lateral lisa tá vendo desenho da lanterna bem parecido né igualzinho vamos dizer assim igual eu diria igual aqui mas tem essa diferença o brake light parece que é o mesmo aí essa daqui do brake light tem uma um vinco aqui ó que acompanha o brake light essa não tem o brake light fica fica na na chapa olha lá vamos ver o tamanho desse brake light um palmo e meio de brake light vamos ver esse outro aqui um palmo e meio de brake light é o tamanho bem parecido de brake light e que interessante aqui uma cabine simples também da geração anterior e também tem os mesmos as mesmas diferenças os amarradores laterais de carga aqui por fora o mecanismo de fechamento da tampa é aqui na lateral aí essa aqui é só um um só profundo aqui certo essa geração é mais bonitona mas tem uma um acabamento e aqui a gente tem uma cabine dupla que segue o padrão que a gente viu ali brake light puxador no meio tampa lisa agora você imagina como é que alguém faz isso no Railu como é que consegue fazer isso aqui é isso aí guerreiros beleza gostaram aí dessa diferença das tampas aí o tanque ali na mesma posição vamos ver aqui está na mesma posição o tanque ó a caminhonete geralmente ela fica alinhada no elevador então deve ter alguma diferença de centímetros mas a gente vê que estruturalmente aqui ó pelo chassis ó está na mesma posição ali o tanque beleza guerreiros é isso aí PDA Cultura Automotiva aproveitando essas duas caminhonetes que vieram revisão agora vamos escutar uma melodia dupla ó olha lá melodia dupla agora protocolo que foi aplicado aqui protocolo que foi aplicado ali vai lá milionários acelera agora vamos escutar a melodia da branca escuta a melodia da branca vai lá Galil vai lá milionário vai lá Galil no melhor estilo orquestra carbônica vídeo dupla e paco com duas melodias gostaram aí sensacional guerreiros então gostou do serviço protocolo águia terminado guerreiros sensacional né desta maneira encerramos mais um vídeo do PDA o seu canal de caminhonetes classe A águia automecânica fato por respeito por você respeito por sua caminhonetes até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele lhe abraço sabe quando você era criança que seu pai te dava um brinquedo novo então olha aí o menino chinês guerreiros olha a alegria que ele tá montando o carrinho novo dele guerreiros olha só o filho de Dona Salete olha a alegria dele guerreiros olha veio atualizado a versão 2022 do carrinho King Tony alto relevo aqui na porta ó olha aí que é isso hein gente olha só é muito bom né vem até com o forrinho aqui em cima tá pronto olha aí montando aqui as famosas rodinhas ali esse é um menino chinês ó montando o carrinho dele ó show de bola ó do you know the muffin man the muffin man the muffin man do you know the muffin man who lives on Drury Lane Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man